O Amapá é vosso horário, você tem feito muita coisa boa, faz com os pequeninos de Deus, porque Deus chama os pequeninos, que é a nossa pobreza, nós somos a nossa favora de vida, nós te amamos, e continue assim, porque Deus propôs a sua vida para nos salvar, assim como Deus tirou com os 10, lá tirou o povo do Egito, é tradição assim a vocês, porque está muito importante, parabéns para vocês, para a sua esposa, pelo ministro que a pessoa viu, é o que resolve por pessoas boas, que olham para nós, pequeninos, que dizem, eu até me derrubo, mas sim, professora, mas nós queremos dizer, continue, não fique com medo, porque essa história é muito boa. Então, abençoado, que eu tenho a ser, que seja a pessoa, que seja o filho, que seja a vida para vocês, para a sua esposa, que é uma grande mulher, que é uma coisa, que é uma coisa, que é uma coisa, que é uma coisa, amém. Parabéns para nós, o filho, é o nome de Deus, ele está aqui do seu lado, nunca se amarei, porque ele esteja aqui, ele já olhou a nossa realidade, Deus vai resolver, a pessoa que falava, a oposição dizia, que era 15 dias, Deus vai resolver, menos de uma pessoa, mais uma vez, e por nome de uma matéria. Parabéns, presidente Bolsonaro, as portas estão aqui com o seu, quase com o seu, sim, parabéns.